Acorda sem o teu corpo, junto ao meu Desprezar o amor de um cara Vou doer Que hoje chora por você que me esqueceu Ai, doer Acorda sem o teu corpo, junto ao meu Desprezar o amor de um cara Como eu Deus lhe chora por você que me esqueceu E quem sabe assim você não se arrepende Desabafar, meu Deus do céu, o que houve entre a gente Doer Acorda sem o teu corpo, junto ao meu Dá pra ser melhor, quero muito mais coração Desprezar o amor de um cara Como eu Hoje chora por você que me esqueceu Ai, doer Desprezar o amor de um cara Como eu Deus lhe chora por você que me esqueceu Que delícia! Já era Que sequência! Ainda bem Que existe foto, existe vídeo Registros do que foi vivido De um amor que não volta mais Eu lembro bem Daquela nossa inocência De cada nota e cada crença Um tempo que ficou pra trás Pensando bem Eu não sabia bem se era amor Fui descobrir depois que acabou Já era tarde Pra entender o seu valor Pensando bem Chorar tem gosto de saudade Eu vejo que a felicidade Tava tão perto Só não podia perceber E se eu lembrar Vai machucar Eu não consigo esconder O quanto dói Não superei Eu era feliz E não sabia Deixa eu chorar Talvez assim Leve essa falta de você Pra longe de mim Não superei Eu era feliz Eu era feliz E não sabia Pensando bem Eu não sabia bem Eu não sabia bem se era amor Fui descobrir depois que acabou Já era tarde Pra entender o seu valor Pra entender o seu valor Pensando bem Chorar tem gosto de saudade Vejo que a felicidade Tava tão perto Só não podia perceber E se eu lembrar E se eu lembrar Vai machucar Eu não consigo esconder O quanto dói Não superei Eu era feliz E não sabia Deixa eu chorar Talvez assim Leve essa falta de você Pra longe de mim Não superei Eu era feliz Eu era feliz E não sabia Eu era feliz E não sabia Eu não sabia O padrinho do serenata, belo?